O chocolate pra gente, ele é bom porque ele ativa vários hormônios. É serotonina, que é o hormônio da alegria, é endorfina, e isso pra gente é excelente, né? Agora, pros nossos cães, existe uma substância presente no cacau que chama teobromina. Ela é prejudicial demais pros cães, porque ela pode dar problemas neurológicos pra eles também. Então, nem tudo que é bom pra gente, é bom pra eles também. Então a gente tem que ficar muito atento a isso.